Olá gente, hoje o vídeo é sobre a apresentação de anão russo, que é conhecido popularmente como hamster chinês, apesar de não ser o hamster chinês, porque o hamster chinês não existe no Brasil. Então eu vou mostrar como é que junta dois hamsters anão russo, porque você sabe que se você comprar dois e juntar em casa eles vão brigar, é bem chatinho. Ou você tem ele sozinho a vida toda, ou se você quiser tentar um casal, você pode só juntar o macho quando for pra eles cruzarem, mas de qualquer forma tem que fazer essa apresentação. A primeira coisa que você vai fazer é pegar uma caixa de papelão ou uma tapa-wear, no caso eu peguei uma tapa-wear, coloquei um pouco de comida, um pouquinho de serrajo, um pouquinho de papel e aqui eu vou colocar o macho. Deixar ele ficar bastante tempo aí, sei lá, de 10 minutos a meia hora, sozinho, justamente pra ele fazer xixi, pra ele deixar o cheiro dele na caixa. Eu só não botei muita serragem e muito papel, porque senão ficava mais difícil pegar o cheiro dele. Então eu botei só um pouquinho, justamente pra ele poder fazer xixizinho no chão e o cheiro ficar. Eu vou deixar ele aí uma meia hora. Fiz uns furinhos na tampa da tapa-wear, então ele pode ficar aí uma meia hora. Daqui a pouco eu volto com ela. Ele já tá meia hora aqui. Vou colocar a fêmea, mas eu tenho uma escadinha de grade aqui pra ficar separando. Pode ser um pedaço de papelão também. Não vou deixar eles se cheirarem logo de cara. Não vou deixar ele e aí. Eu vou morrer Se vai rolar alguma briga Se rolar qualquer tipo de briga Eu abro a tampa rápido e separo Com a escadinha, tá? Não com a mão Ele grita, velho Esse bebezinho é muito histérico O Iurico Ela nem chegou perto dele e grita Se eles tiverem qualquer demonstração De que a fêmea vai atacar ele Ou se ele ficar muito nervoso Eu tenho uma outra opção Que eu vou mostrar agora pra vocês Se der certo aqui Já daria pra deixar junto Nessa caixa Sem tirar dessa tapaué Mas Se for uma apresentação mais difícil A gente pode apresentar Com a grade no meio Que nem faz com gerbil Aqui está É uma caixinha igual a que eles estão Com uma grade no meio De forma que eu consigo Colocar a tampa em cima E fechar ela Eu vou colocar um de cada lado No caso desses aqui Agora acho que não vai precisar Porque é filhote e tudo mais Mas se fosse Uma apresentação mais difícil É assim que você faria E aí coloca a tampa E deixa eles ficarem assim O tempo que for preciso Pode ir trocando de lado Mas o principal É deixar o macho Sempre no lugar maior E Depois que eles estiverem Separados pela grade Por muito tempo Ele no lugar maior Esse lugar aqui Com bastante cheiro dele Você coloca a fêmea Do lado do macho Eles já se aceitaram bem Assim O machinho é assustado Mas eles se aceitaram bem Aqui eu sei que não vai mais Ter briga nenhuma Espero Então agora que eles estão assim Há bastante tempo A gente coloca a fêmea Do outro lado Cuidando com a escadinha Pra não ter briga Coloca ela do lado Que tem o cheiro do macho Eles estão se ignorando Que é muito bom Eles estão se ignorando Que é muito bom Cada um se coçando Se limpando Ela parou de tentar fugir E aí Vamos lá. Isso não é briga. Isso é só drama dele. É isso, gente. Tudo bem. Deu certo. O importante agora é deixar eles vivendo assim. No caso, na Tapaué. Por um dia, mais ou menos. Vou botar mais papel aqui, mais forração. Nossa, que escandaloso que você é. Que escandaloso que você é. Vou colocar mais papel aqui, mais forração. Então, deixou eles passarem um dia aqui. E aí a gente muda eles pra gaiola. Enquanto eles estão nessa caixa, a gente vai tampar. E vai lavar muito bem a gaiola onde ela estava. Vai tirar todo o cheiro dela. Fazendo isso, a gente coloca o macho primeiro na gaiola com essa sujeira toda aqui. E mais o papel que eu vou colocar ainda. Que é... Vou botar mais papel. Toda essa sujeira que vai ficar com o cheiro deles, a gente vai colocar na gaiolinha, que vai estar lavada. Eu vou colocar o macho primeiro. Vou deixar ela mais uns 10, 15 minutos sozinha nessa caixa. E depois, eu passo ela pra gaiola. Ela tem que chegar na gaiola e a gaiola tem que ser do macho. Aqui, ó. Fizeram o ninho. O bebê tá no cantinho ali do lado dela. Eles vão ficar nessa tapauera aqui por um dia, pelo menos. Enquanto eu lavo a gaiolinha que ela estava. Que ela estava na gaiola de tubo, eu só tenho que lavar todos os tubos. Antes de pensar em colocar eles, novamente é ali. O machinho tá dormindo, tá ali já. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado, viu? Obrigada por ter chegado até aqui. Dá um joinha no vídeo. Se inscreve no canal se você não for inscrito ainda. Se tem um amigo que tá passando por aperto com hamster, com gerbil, indica o canal. Porque esses vídeos aqui são pra ajudar. Eles são pra ajudar porque tem muita gente no Brasil que não sabe. Que não tem acesso a essa informação. Que mesmo procurando no Google, você não encontra. Esse vídeo que eu fiz agora de apresentação de hamster, eu aprendi com criadores. Porque se você procurar no Google, você não encontra. Até encontra em inglês. Mas não detalhadinho e tudo mais. Então não é todo mundo que vai conseguir pegar um artigo em inglês, ler e fazer em casa. Então é isso, gente. Muito obrigada. E tchau. Beijão.